Boa noite pessoal, eu sou Gustavo Rego, esse é o Cineolho e a gente está aqui hoje para conversar sobre a linguagem audiovisual nas propagandas políticas, como que os marqueteiros, os políticos usam a fotografia, o som, a iluminação, as cores, etc, para causar um determinado efeito, para refletir o seu programa ou para esconder o seu programa político, para convencer os eleitores, enfim, vamos conversar sobre qual é essa relação entre o cinema e as propagandas políticas. E para conversar sobre isso, estou aqui hoje com o Matheus Trevisan, o grande Matheus Trevisan. Boa noite Gustavo, uma alegria estar aqui com você, com toda a nossa audiência do Cineolho, muito feliz de estar aqui, eu que sou assinante do canal, tenho o sininho lá acionado, assisto todos os vídeos, estou muito feliz de estar aqui conversando com você sobre esse assunto que eu gosto muito e que eu sei também que tem muita gente que gosta, tem toda uma base aí de fãs, de propaganda política, de propaganda eleitoral que acho que vai gostar desse vídeo, dessa nossa live. Sim. Bom, pessoal, eu e o Matheus, a gente tem aqui um roteirinho que a gente vai seguir para explorar esse assunto, mas quem tiver, quiser fazer alguma pergunta, tiver com alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, comente aí no chat que a gente interage com vocês, beleza? Beleza? Vamos dar só mais um minutinho para terminar de fazer... Ah, e outra coisa também é que estamos aqui na voz em off com a Camila Santana, a famosa Mila, que vai ajudar a gente na transmissão e de vez em quando vocês vão ver que eu vou falar, ô Mila, põe tal coisa, põe outra coisa, sobe o som, não sei o que, é a nossa Simone aqui. Latina, põe na tela. Isso, exatamente, é que nem a Simone do Choque de Cultura. Beleza? Bom, podemos... A gente vai poder começar já, Mila? Está tudo pronto? Acho que sim. Beleza. Bom, primeiro, gente, vamos ver, porque pode parecer meio estranho essa ideia, né? Tipo, o que cinema e propaganda política, propaganda eleitoral tem em comum? Beleza, é audiovisual, né? É vídeo, mas o que será que tem a ver uma coisa com a outra? E para a gente começar essa reflexão, a gente vai passar aqui um vídeo de uma propaganda eleitoral do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que nessa campanha aí ele estava se candidatando à reeleição. Então, ele já tinha tido o primeiro mandato com o presidente dos Estados Unidos, o mandato anterior tinha sido de um presidente democrata, e o Ronald Reagan, um presidente conservador e tal, né? Um dos caras importantes para a implementação do neoliberalismo. E a gente pegou aqui essa propagandadinha dele. Todos os outros exemplos que a gente vai dar hoje, fora esse, são de propagandas do Brasil, tá? Esse é o único caso que é dos Estados Unidos. Infelizmente, a gente não encontrou uma versão com legendas, então vai ficar em inglês, mas não se preocupem, porque a ideia nossa aqui, nesse caso principalmente, é menos analisar o discurso em si, né? Tipo, as palavras, e muito mais a forma como o estilo, né? Da propaganda, como que a linguagem audiovisual é construída. Então, se você não entende inglês, não se preocupe, porque o que a gente vai dar destaque não é isso exatamente, beleza? Aliás, essa é um pouco a ideia aqui hoje. A gente vai reparar menos no conteúdo do discurso, menos na linguagem verbal, ou seja, o que eles dizem, o que aparece escrito, e mais em como que as mensagens são apresentadas. Beleza? Eu vou falar em apresentação, faltou apresentar o Matheus. O Matheus não se apresentou? Ah, desculpa, achei que você tinha se apresentado. Matheus, apresente-se, fale com o que você trabalha, por que você está aqui hoje. É, bom, boa noite de novo, eu sou Matheus Trevisan, eu sou comunicador, sou formado em Ciências Sociais, trabalho com comunicação política desde 2014, né? Fiz algumas campanhas também, tive a oportunidade de fazer campanha presidencial, campanha de deputada, campanha de vereadora, campanha de prefeita, sempre pelo PSOL, né? Partido que eu sou filiado, acho importante também, né? Eu sou daqueles que acreditam que a comunicação não é simplesmente um conjunto de técnicas, né? É uma política que está por trás, e acho que a gente vê por esse viés também é importante, porque a linguagem, né? Da comunicação, ela carrega uma ideologia, eu acho que isso vai ficar claro nos exemplos que a gente vai ver aqui hoje, então estou super empolgado para ver tudo aí. Muito bem, eu sou Gustavo Rego, sou o cara que apresenta o Cine Olho. Então vamos lá para ver a propaganda do Ronald Reagan de que ano mesmo que é? 84, né? 84. Bora lá. É o dia de novo na América. Hoje, mais homens e mulheres vão ir para o trabalho do que nunca antes em nosso país. Com os preços de interesse em cerca de meia de 1980, quase 2,000 famílias hoje vão comprar novas novas. Mais do que em qualquer momento em os últimos quatro anos. Esta noite, 6,500 jovens e mulheres vão se casar. E com a inflação de menos de half do que era só quatro anos atrás, elas podem olhar para o futuro com confiança para o futuro. É mais tarde na América. E, com a liderança de Presidente Reagan, o país está orgulho, e mais forte, e melhor. Por que nós queríamos voltar a onde nós ficamos, mais de quatro anos atrás. Muito bem. Ser acionaram uma vovó carismática no filme. Muito bem. Matheus, e para você que está assistindo a gente aqui, se quiser comentar aí no chat também, fique à vontade. Essa propaganda, ela te lembra o quê? Que outro tipo de vídeo, de coisa audiovisual, essa propaganda te lembra? Matheus e pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que é uma propaganda que desperta algumas emoções na gente. E parece muito, eu acho, um filme da Sessão da Tarde. Parece muito aquele, uma babá quase perfeita, essa vovózinha que está aí também. Justamente evoca esses elementos familiares, do aconchego do lar, das coisas acontecendo no seu devido lugar. da estabilidade, eu acho que, enfim, é aquela propaganda de margarina, aquela coisa que busca remeter para as pessoas sentimentos e emoções de segurança. E eu acho que faz todo sentido eles manipularem esses símbolos dentro de casa, uma vovó, uma criança ali, todos muito bem nutridos, todos muito bem acolhidos. E propaganda de banco também, como disse aí o Ricardo, eu acho que eles buscam manipular esses sentimentos nas pessoas, nessa propaganda, e não só essa, eu acho que toda a campanha do Reagan, a campanha dele buscava justamente fazer com que as pessoas se sentissem num país seguro, num país potente, um país onde as armas lá fora garantem que a gente tem uma segurança, uma paz, uma tranquilidade aqui dentro. e eu acho que a estética que ele busca fazer isso é a estética que estava no cinema na época, se a gente for observar os filmes dos anos 80, desse miolo dos anos 80, eu acho que esse aí estava no mesmo patamar de qualidade técnica, e acho que não é à toa, o próprio Reagan é um ator de Hollywood, então a campanha foi muito cinematográfica, eu acho que, na verdade, inaugurou um paradigma, um paradigma que, tanto nas campanhas americanas, mas eu acho que nas campanhas conservadoras no geral, não é à toa o papel que o Reagan cumpre também, de manipular os símbolos dos eleitores da direita, eu acho que foi uma campanha que, para aquilo que ela se propôs, ela foi bem sucedida, não à toa ele conseguiu sair vitorioso, mas é claramente um filme da sessão da tarde e intencionalmente. Sim, eu estava esperando no final aparecer assim, dirigido por Steven Spielberg, porque realmente me lembrou muito a estética do ET, por exemplo, Contatos Imediatos do Terceiro Gural, desses filmes voltados para a família, que eram muito populares nessa época. A trilha sonora, em especial, me lembrou bastante isso. Eu acho que, para quem não compreende inglês, acho que perdeu algumas informações, mas talvez tenha até ajudado nesse sentido, porque a pessoa reparou mais na trilha sonora, que acho que significa muito. E a iconografia também, por exemplo, a gente vai ver isso mais vezes hoje nessa live, mas, por exemplo, apareceu o casal, o pessoal no casamento, que como o Matheus falou, era uma campanha para dialogar conservadorismo. Então, casamento, que é uma instituição importante para os conservadores, aparecendo ali. E aí, só para traduzir assim, para quem ficou curioso, o lema dessa propaganda é amanhã de novo nos Estados Unidos. Porque está justamente dizendo que havia uma crise e essa crise passou e a propaganda fala por que a gente vai voltar aos velhos tempos. E aí fala de várias melhorias que o governo teria trazido e engraçado que uma dessas melhorias é que as pessoas estão se casando mais. Eu acho engraçado que ele fala que diminuiu a inflação, não sei o que, e as pessoas estão casando mais. É, mas eu acho que dentro do imaginário deles é porque são novas famílias se formando. Muito esse diálogo da coisa do familiar, do ambiente, do lar, da casa, do aconchego. É muito claro isso. Tem uma outra coisa também, Gustavo, que é interessante observar, começar falando desse exemplo americano, porque a propaganda política lá, ela tem diferenças em relação ao Brasil por uma questão muito prática. Lá não existe horário eleitoral gratuito na TV, não tem aquele programão. Antigamente era programão, hoje em dia são poucos segundos, mas até pouco tempo atrás a gente lembra daqueles blocos que entravam antes do jornal, etc. E isso, de certa forma, molda a forma como o discurso é construído, lá eles fazem esses pequenos spots. Então são esses micro curta-metragens que vão entrando na programação que eles pagam. E é diferente do Brasil. Acho que por isso que a gente fica pensando exemplos aqui no Brasil disso. É difícil pensar. Eu acho que influenciou muita coisa, principalmente da perspectiva da linguagem cinematográfica, mas eu acho que o Brasil tem toda uma trajetória própria, eu acho que muito moldada pelo horário eleitoral. Muito bem. só complementando aqui com um comentário da Sara, que eu achei interessante, e tem que dizem que a voz com timbres mais baixos passa o maior conforto para as pessoas. Realmente, essa voz grave e tal, com um tom tranquilo, isso é bem parecido, realmente, me lembra muito, sei lá, propagandas do Serra, enfim, de políticos brasileiros, o tom do narrador lembra bastante mesmo. É, uma voz masculina de meia-idade, né? É, exatamente. Bom, muito bem, mas agora vamos começar a falar mais de Brasil, né? E já começamos a entrar nesses elementos que tem em comum com propagandas brasileiras, a gente vai olhar alguns clichês, né? Quais são os clichês das propagandas eleitorais? Vocês sabem que até tem um vídeo muito engraçado que foi feito pelo Adnet, tem um outro de um público, um grupo mais amador, que eles fazem como seria a propaganda eleitoral típica, né? A gente não vai passar isso aqui, porque é da Rede Globo e eu já tive problemas com a Rede Globo em lives, então quero evitar passar conteúdos que são da Rede Globo aqui, mas recomendo, depois a gente coloca na descrição o link desse vídeo, a gente vai passar então aqui um vídeo real e vamos analisar clichês reais. Muito bem, agora então pode colocar Mila e esse aí você não coloca o som, tá? Porque a gente vai observar só as imagens mesmo, porque o Matheus comenta em cima, ou você prefere deixar aí depois que você comenta, Matheus? Pode passar e a gente vai comentando. Tá bom, beleza. Muito bem, propaganda da Dilma, como vocês estão vendo, essa é a da Dilma 1, né? 2010. Isso, 2010. 10, beleza. Eu acho que é a tentativa de mostrar, né, olha essas cenas, né, de indústria, de porto, de linha de montagem de carro, ao mesmo tempo de samba, eu acho que são elementos, né, que são muito corriqueiros nas propagandas eleitorais, né, o agricultor mostrando lá a sua verdura fresquinha, um container subindo para dar a ideia de progresso, né, de Brasil trabalhando, essa imagem do cavalo também é muito comum, né, os interiores do Brasil para dialogar com os rincões, a estrada, que é uma coisa que a Dilma usou muito, né, eles iam naquelas imagens de uma estrada, depois um trenzinho andando, o Brasil que avança. Desculpa, Mateus, só para paralisar aí, pode continuar, desculpa. E essa propaganda especificamente é muito, é muito criativa e muito marcante porque, né, quem procurar essa propaganda lá no YouTube vai achar que o Lula estava no Norte e a Dilma estava no Chuí e o Lula estava no Oiapoque, eles estavam dando um abraço no Brasil. Então, é justamente essa ideia, né, de que é o pai e a mãe, né, para que o Brasil vai seguir mudando e eu acho que esses elementos de clichês eles são muito característicos, né, então, sempre tem uma mulher grávida, sempre tem algum operário com um chapéuzinho, sempre tem uma linha de montagem, né, sempre tem um cavalo, um barco, é sempre justamente para dar essa ideia de movimento, né, de cotidiano acontecendo que o Brasil é uma máquina em movimento, eu acho que, principalmente campanhas a reeleição usam muito essa coisa, né, de crescimento, a ideia, a imagem que vem à cabeça de quem pensa crescimento, avanço, progresso, é essa coisa da linha de montagem, dos carros, das pessoas trabalhando, tem alguns que também mostram carteira de trabalho, assim, para a câmera, enfim, quem acompanha a propaganda eleitoral vai, vai avançar, vai se lembrar, né, desses exemplos todos. É, a Evelyn reparou na semelhança com a propaganda do Haddad, do Haddad, mas assim, acho que de quase todo mundo, né, porque como você estava falando, eles usam muito uma iconografia que remete a trabalho, isso num país em que mais da metade da população vive na informalidade, então, o problema de conseguir um trabalho é um problema muito sensível, então, se você quer passar uma imagem de esperança, você vai passar isso que você falou, desenvolvimento econômico, trabalho, trabalhos que são mais simples, mas que as pessoas têm um pouco uma ideia de estabilidade, tipo, é construção civil, não sei o que, e outra coisa que é muito comum que você falou da mulher grávida, símbolos de juventude, né, aqui nessa propaganda passou rapidinho, não sei quem reparou, tem a galera lá jogando basquete, tal, e outra coisa que eu reparei também, jogando bola, é, outra coisa que eu reparei também é que assim, pensa assim, gente, esses vários planos que, deu uma cortada um pouco, né, mas vocês viram que tem vários planos, é uma montagem muito dinâmica, passando vários planos, tal, pensa que cada um desses planos teve que ser filmado por alguém em algum lugar, é um pouco óbvio, mas assim, para pra pensar, a equipe teve que se deslocar em algum lugar, pra fazer essa tomada, fazer essa outra tomada, e fazer essa outra, é uma equipe que tem que ir pra lá, é uma câmera de alta qualidade, porque você pode perceber que não é uma imagem de celular, é uma câmera que fez uma excelente captação, tudo isso aí é uma diária de uma equipe, o que eu tô querendo dizer com isso? Que é caro fazer isso daí, isso aí é uma baita de uma produção, é aquilo que a gente tava falando, essa aí eleição de 2010, foi a eleição que chegou no auge do gasto com campanha eleitoral, depois foi diminuindo um pouco, mudou bastante a legislação eleitoral, mas nessa época aí, a Dilma e o Aécio tinham praticamente um curta-metragem pra expor todos os dias na televisão, era uma coisa, e isso aí você falou, que eles foram, a Dilma foi pro Chuí, e o Lula foi pro Apoque, pô, pensa essa grana, cara, essa mobilização de equipe da figura pública pra jogar nos dois cantos do país, então é um negócio assim, hollywoodiano mesmo, agora melhorou um pouco a imagem. É hollywoodiano, Gustavo, só pra complementar, eu acho que mostra muito o, também, né, eu acho que a gente precisa olhar cada campanha, ela é um, ela acaba carregando um movimento histórico, né, do desenvolvimento, da captação de imagens, né, dos símbolos que são manipulados, acho que desde 89 a gente consegue observar isso, e essa eleição específica, como você falou, junto com 2014, são as campanhas que estão no auge da cinematografia, né, eleitoral, eu acho que o papel que o próprio João Santana como marqueteiro, e essa figura do marqueteiro é uma coisa muito importante, não tem como discutir campanha política no Brasil, campanha eleitoral desse tipo, sem falar do papel que esses caras da publicidade cumpriram, né, então, aí tem a assinatura do João Santana, né, todos esses takes aparecem em todas as propagandas dele, né, da mesma forma, e o PSDB tem o seu próprio estilo, o Aécio tem o seu próprio estilo, enfim, carrega um pouco desse elemento estilístico também, né, assim como, por exemplo, um diretor carrega nos seus filmes, o João Santana carregava nas propagandas dele, acho que tem muito a ver com a linguagem do cinema mesmo, até nisso, né. Muito bem, é, mas enfim, mas ainda que tenha essas marcas estilísticas, tem muitas semelhanças, eu diria que tem mais semelhanças do que estilismo, né, tem vários clichês, então, por exemplo, isso da carteira de trabalho, essa coisa de mostrar o desenvolvimento, os caras trabalhando, o regionalismo, né, a roda de samba lá apareceu uma hora, os vários regionalismos, né, tudo isso leva a gente a perceber que existem muitos clichês, o que que você acha que isso significa do ponto de vista político, o que que, qual o sentido, o que que a gente pode distrair de análise política a partir do fato de que as campanhas eleitorais são muito parecidas às vezes, e às vezes usam vários elementos em comum, o que que você tiraria disso? Olha, essa é uma questão muito central, né, quando a gente tá falando, fazendo análise de campanha, eu acho que esses clichês, eles expressam justamente, todas as pesquisas, elas são completamente baseadas em pesquisas qualitativas, né, então elas dialogam com as principais preocupações das pessoas, com os anseios que as pessoas têm para os quatro anos seguintes, né, e eu acho que os clichês, ele justamente, as campanhas, elas acabam manipulando os mesmos elementos porque elas se atrelam justamente nas mesmas percepções, né, é justamente tentar dialogar com aquilo que tá pegando na cabeça das pessoas, então, cada um desses clichês, ele evoca algum elemento, então, por exemplo, a gente tá falando de emprego, né, na época de 2010, né, a Dilma queria dizer que o Brasil, mostrava que o Brasil tava bombando, todo mundo tinha emprego, a coisa do consumo, então, tinha ali o cara com o caminhoneiro, tinha a mulher ali numa escada rolante num shopping com a filha, então, são esses elementos que fazem, que querem, inclusive, trazer a familiaridade, então, a pessoa também quer se ver um pouco ali, né, eu acho que, se a gente for observar o desenvolvimento dessa técnica, né, de propaganda política, a gente vai ver como hoje ela chegou ao extremo dessa tentativa de, da pessoa se enxergar ali dentro, e acho que a gente vai conseguir comentar isso mais pra frente na live, mas, fazendo uma análise política disso, eu acho que é possível perceber o contexto histórico, né, o discurso, né, oposição, situação, né, é, só de observar essas peças, né, você não precisa nem dizer quem são os candidatos, você consegue ver quem é a situação, sempre utiliza elementos, né, de continuar em frente, do avanço, quem é oposição geralmente usa elementos, tem uma linguagem mais agressiva, tem uma linguagem mais, utiliza elementos que são da emoção, mas que também estimulam a raiva, né, estimulam as pessoas se voltarem, mostrar os problemas, então, é, de certa forma, esses clichês tem a ver com o posicionamento que cada um tem na disputa e os, as emoções, né, as sensações que eles querem manipular nos eleitores. Muito bom você ter falado isso, antes de eu colocar a minha opinião sobre essa coisa dos clichês, acho que é legal a gente ver também os clichês, porque isso são clichês, digamos assim, positivos, né, de apresentação do candidato, vamos ver o que seria o clichê negativo, quando você quer atacar o outro candidato, que é um pouco que você começou a entrar aqui. Vamos ver o próximo exemplo, que é da campanha do Aécio, também aí, mesma eleição, 2010. Essa aí você pode subir o som, por favor, Milo. na sua nova edição. O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção na Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações da estatal. Com o título Eles Sabiam de Tudo e a Fórum de... Já foi suficiente, já. Então, olha só, repara na música de fundo, as músicas geralmente quando você está defendendo o seu programa, é uma música animada, feliz, uma música agitada, tal, aí é uma música dramática. E outra coisa que eu reparo muito, mas para deixar isso mais claro, eu vou passar para a próxima. Coloca aí, Mila, de uma autonomia do Banco Central. Tá. O programa é assim mesmo. É, não, mas então vou começar falando daquele outro que está aqui. ...dito que se eleita vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente e do Congresso, eleitos pelo povo. Você... Pode parar. Ó, então, é o mesmo recurso, né? A música é triste, dramática, e o que eu queria reparar é a iluminação. Você repara que quando você está fazendo uma propaganda positiva, você está apresentando um candidato, a iluminação é bem forte e as cores são bem destacadas e as cores são bem... não muito saturadas ao ponto de incomodar, mas as cores são bem vivas. E quando você está atacando, você percebe que as cores são mais escuras, às vezes é até preto e branco, ou então é bem desaturado e com essa coisa no fundo, né? O que você acha, Matheus? É, e essa propaganda aí também, é que não sei se deu pra ver direitinho, mas fazendo uma referência ao cinema, o corte que ela faz de transição de uma cena pra outra é, acho que é um tributo, não sei se voluntário ou involuntário do João Santana, ao Hitchcock no festim diabólico, fecha ali no paletó do cara e abre em outro paletó, né? De uma outra cena, no caso. E eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, porque essa ideia da penumbra, né? Vocês podem perceber que toda vez que uma propaganda dessa, uma peça dessa aparece, não tem nenhuma identificação de quem mandou fazer, né? De qual programa é. A pessoa fica confusa de que lado é esse programa. É sempre muito destacado com outro tipo de narração, com outro... É feito intencionalmente pra parecer diferente, né? Com essa voz meio tenebrosa, que ninguém sabe muito bem de onde vem, esse piano dando ali um tom dramático. e é um clichê também, né? Outro clichê que talvez não dê tempo da gente explorar, mas é também aquele tiozinho na praça, né? Você viu o escândalo ali que o fulano fez, não sei o quê? Essa aí é quando ela quer dialogar com um setor ainda mais popular, né? Então, tiozinho de praça ali comentando, ih, você viu o escândalo de não sei o quê lá? Então, são clichês, né? Eu acho que pega, as pessoas compreendem, elas se identificam, ah, é o tiozinho fofoqueiro, é a vovó ali que tá indignada. E eu acho que nesse caso dessa propaganda específica dos banqueiros, é pra botar terror mesmo, né? Inclusive, gerou muita polêmica essa propaganda. O próprio João Santana, quando foi no Roda Viva esse ano, ele foi questionado, né? Sobre essa propaganda também. Mas é isso, ele conseguiu o que ele queria também de botar as pessoas um pouco com medo dessa proposta, uma proposta que é difícil de entender. A autonomia do Banco Central é muito difícil. Inclusive, quando teve esse debate agora na Câmara, houve uma dificuldade de traduzir o que significava isso pras pessoas, mas eu acho que ali, em 2014, foi uma tentativa ousada, digamos assim, eticamente questionável ou não, de dizer que aquilo significava a comida sumida do prato das pessoas e eu acho que, obviamente, deu pra entender bem o que ele quis dizer, né? Sim, com certeza. Mas o que eu queria comentar sobre isso, sobre o uso dos clichês, né? As propagandas serem muito parecidas, é o seguinte, de onde surgiu a palavra clichê, né? De onde surgiu? É uma palavra em francês que eu não sei qual seria a tradução exata, se é que ela existe, mas é mais ou menos o seguinte, quando foi inventada a imprensa, era um tipo carimbos, né? Que você ia colocando nas páginas pra formar ali as palavras. E quando você tinha algum tipo, alguma palavra, alguma expressão que era repetida muitas vezes, geralmente na Bíblia, porque era a grande obra que estava sendo imprimida, impressa na época, quando você tinha essa frase que era repetida muitas vezes, eles faziam a frase inteira num único carimbo, porque aí você só repetia aquilo e agilizava o processo. O nome disso era clichê. Então, clichê é essa coisa pronta, esse modelo pronto que você repete muitas vezes. Na análise que o Adorno e o Roy Carman fazem sobre indústria cultural, uma das coisas que eles mais pegam é o problema do clichê, falando que justamente a indústria cultural, ela pega uma fórmula pronta e repete infinitas vezes, porque ela tem certeza que o público já conhece aquele produto, então vai consumir mais facilmente. Só que isso leva à atrofia da imaginação do público, porque o público sempre recebe o mesmo tipo de obra de arte, que repete sempre o mesmo padrão e, portanto, não exercita a sua imaginação. O que eu acho? Quando você tem propagandas políticas que repetem sempre o mesmo modelo, você tem um efeito muito parecido do ponto de vista político, você tem uma padronização da política, porque a estética reflete alguma política. A forma como você se comunica muda o conteúdo do que você está comunicando. Então, se todo mundo se comunica de uma forma parecida, talvez o programa político também seja muito parecido, ou pelo menos o efeito político que isso vai causar no espectador, no caso o eleitor, é também muito parecido. Então, é muito curioso como a sociedade de mercado ela cria para a gente a ilusão de que nós temos opção, porque tem concorrência, então você tem opção, você tem liberdade para escolher o que você quer. Mas, na verdade, é a opção de escolher sempre a mesma coisa. Para falar da minha área aqui, do cinema, você tem milhares de títulos de filmes em várias plataformas de streaming diferentes, mas, muitas vezes, esses títulos são muito parecidos entre si. Então, é a liberdade de fazer o que é sempre a mesma coisa. E na eleição, isso se reflete também, essa massificação. a gente tem liberdade de escolher programas que são sempre muito, muito parecidos. Essa é a minha impressão. Isso que você falou, se baseiam em... Como que é o nome? Pesquisa qualitativa. Pesquisas qualitativas, exatamente. E sempre voltado muito para as emoções. Os caras querem muito trazer para a emoção e tentam distanciar o eleitor de uma análise mais racional da coisa. Sim. Inclusive, até mesmo os blocos onde, teoricamente, se traz propostas, se coloca ali elementos mais concretos, até eles são novelizados também. Até eles são meio uma coisinha que é feita ali mais para agradar mesmo, para ser uma coisa esteticamente bonita e fácil de entender, que passa ali como um detalhe mesmo para o tema da emoção que eu acho que é isso, é um elemento despolitizante. Tornando o processo eleitoral muito mercadológico. Eu acho que é importante também quando a gente faz uma análise mais fria, mais distanciada sobre isso, a gente percebe que é uma pasteurização mesmo do discurso. Então, qual que é a diferença? Se todas as propagandas são mais ou menos parecidas, os mesmos recursos, a que elas se propõem quando elas se colocam na TV para conversar com as pessoas? Certamente não é para disputar a consciência de ninguém, certamente não é para transmitir nada diferente do que já foi dito anteriormente. É uma tentativa simplesmente de surfar ali um ou outro anseio, um outro medo das pessoas e conseguir capitalizar isso politicamente através da manipulação de emoções e de símbolos repetitivos. Repetitivos e que eles vão se atualizando ao longo do tempo muito mais pela qualidade da captação, pela atualização do clichê, mas o clichê permanece. Hoje tem os clichês de hoje em dia, assim como tinham os clichês dos anos 80, mas eles acabam no papel que cada um deles ocupa para chegar no eleitor e para manipular determinadas emoções no eleitor, eles continuam cumprindo exatamente o mesmo papel que eles tinham na campanha do Reagan, na campanha da Dilma, do Aécio, desde então. Muito bem, olha só, salva a live, por favor, fica tranquila, Bia, Bia, não sei, porque todas as lives no YouTube elas ficam salvas automaticamente no canal, beleza? Dessa vez a Rede Globo não vai ter motivos para derrubar a nossa live, então ela vai ficar salva no canal. Muito bem, para a gente aprofundar um pouco nessas análises e tal, a gente vai pegar mais alguns casos concretos, vamos fazer aqui um micro estudo de caso a partir das campanhas do Lula. Vamos começar pela campanha de 89, vamos fazer 89, 98 e 2002. A gente vai pular 94 porque 94 é muito parecida com a de 89. Então, para ficar aqui mais dinâmico, como a gente ia praticamente só repetir as mesmas coisas, a gente decidiu deixar 94 para lá, então vamos falar de 89, 98 e 2002. Começando então por 89, vamos ver um trechinho aí da propaganda do Lula de 89. É só abrir o som aí, tá? Está no ar uma... Está no ar uma estação de TV diferente, uma emissora da frente Brasil Popular. Paralisa e volta porque ele fica travando, não está... Só que depois quando você passa de novo aí ele vai normal. Vamos tentar de novo, mais uma vez. Dá play, então? O povo repórter, o jornalismo do jeito que o povo gosta. Você vai saber como os banqueiros ganham com a inflação. Ah, isso aplica onde? Boa verdade. E como o povo perde com a inflação. Com esse leite aí, você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? Pode parar aí. Está travando um pouco, né? O stream yard não está reproduzindo na velocidade normal a imagem. Tá bom. Mas pelo menos o áudio saiu normal. Então pelo menos o áudio deu para entender. Bom, diga aí, vou começar por você, Matheus, o que você tem a dizer aí sobre essa campanha, esse trechinho que a gente assistiu aí, do Rede Povo? Eu acho que é um caso muito clássico, né? Da propaganda política, essa campanha do Lula de 89, onde ele buscou fazer uma sátira da Rede Globo. Então, Rede Povo, você mete a Rede Globo, essa abertura desses elementos aí bem Hans Donner, é uma alusão justamente à identidade da Rede Globo na época e é uma paródia dos programas, né? Então, o povo repórter, o Globo repórter, né? O tema do Globo de Ouro também, enfim. Foi uma tentativa de fazer com que a propaganda eleitoral se parecesse com os programas que as pessoas estavam acostumadas a ver, né? Pra tentar fazer com que a aparição do Lula na TV, né? Que entrasse na casa das pessoas fosse o mais familiar possível. Eu acho que isso tinha tudo a ver com o contexto, porque era justamente a primeira eleição pra presidente desde do golpe militar. Então, as pessoas não estavam acostumadas a ver propaganda de presidente e eles tiveram essa sacada muito boa, muito audaciosa. Eu acho que foi muito bem executada, né? Que conseguiu dar essa cara de entretenimento pra campanha do Lula. Eu acho que vale observar tanto, né? O próprio Lula enquanto personagem dessa campanha, que é importante porque foi a primeira eleição que ele disputou e a gente vai vendo como esse personagem ele vai se modificando, né? Ao longo das eleições seguintes, mas que tem um fio de continuidade ali que vai se modificando, mas principalmente esse recurso, né? De uma campanha que era muito moderna pra época. O Collor tinha também, que era o opositor do Lula nessa campanha, uma campanha muito moderna com recursos tecnológicos, mas era uma coisa muito mais elitista, digamos assim, né? Tentativa justamente de parecer algo mais cinematográfico, com elementos digitais, inclusive, que pra época era uma novidade. E a campanha do Lula, ela gostava justamente ser algo pro povo, assim, pras pessoas conseguirem entender e se verem lá dentro. Vale lembrar que essa campanha, assim como a campanha do Lula de 89 e 94, elas têm muitas semelhanças, né? Porque eram campanhas feitas com profissionais do marketing, né? Eu acho que nesse caso era o Paulo de Tarso, o responsável pela campanha do Lula, mas elas tinham uma pegada muito mais, tinham uma pegada militante, né? Você claramente percebia ali que tinha um envolvimento, tinha um programa político apresentado nessas campanhas, né? Não era uma simples pasteurização de clichês. Eles traziam elementos de discurso político, né? Genuíno. Eu acho que observar o Lula falando também a gente consegue perceber isso. E é isso. A gente vai passar o Lula daqui a pouco, mas assim, só ainda sobre essa parte do Rei de Povo, eu achei que é um documentário muito bem feito. Assim, o Brasil tem uma tradição de ter alguns dos melhores documentaristas do mundo, né? Principalmente o Dardo Coutinho, por exemplo. E o que eu acho que é um bom documentário? É aquele em que o cineasta consegue caçar com a câmera dele bons momentos. Então o cara sai pra rua, encontrou um bom momento, ele vai lá e pá, e pega aquele momento acontecendo. E eu sinto isso nesse... É uma das coisas, né? Que faz um bom documentário e eu sinto isso nesse programa. Por exemplo, entrevistar o banqueiro e perguntar onde é que você aplica. O cara fala, ah, aplico no Overnight. Porque, enfim, era a época que o Brasil tava numa inflação muito acelerada, né? E aí mostrando a sacanagem dos banqueiros do quanto que eles estavam especulando com essa situação e quanto estavam lucrando com a inflação. Basicamente isso. E ao mesmo tempo, depois pegar o cara e o cara falando que o café com leite e o pão tem que durar até a noite porque o cara não vai ter dinheiro pra comprar o almoço. Tem um outro momento também que a gente acabou não pegando, que tem um cara que trampa num frigorífico e tá levando uma carcaça de boi grande nas costas, uma carne bem grande. E aí o cara pergunta pra ele, ah, você tem condições de comprar essa carne? Aí eu falo, não, eu não como, eu só carrego. Aquilo é uma metáfora sobre o que é viver na sociedade de classes, que é muito interessante. E pode ser que isso tenha sido tudo montado, pediram pra alguém falar, pode até ser, mas se for, foi muito bem feito, porque realmente não parece ser montado, parece muito que são captações reais mesmo. Então tem um negócio até bem artístico, jornalístico mesmo, um programa que vai além de somente ganhar o voto do eleitor. Até na, isso a gente tá falando da estética, né, mas se a gente for ver o conteúdo mais ainda, essa era uma propaganda eleitoral que falava, não falava só de coisas imediatas, concretas, do Brasil, mas falava de sociedade de classe, de maneira geral, ah, porque os ricos sobrevivem da exploração do trabalho, não sei o quê, então tinha muito isso. Falava muito de injustiças, né? Isso, exatamente. Agora vamos ver isso, perfeito, vamos ver agora o próprio Lula falando. eu vi pessoas pedirem em casa, pedirem telha, pedirem vestido, pedirem sapato, pedirem dinheiro, eu vi pessoas pedirem as coisas mais elementares que todas as pessoas tinham direito de ter, mas não tem, porque moramos no Brasil, governado por uma elite retrógrada, reacionária, conservadora. nós estamos chegando ao dia 15 de novembro, ao dia em que vocês terão a oportunidade de determinar que tipo de Brasil que vocês desejam. E aí, quer começar, Matheus? É o Lula operário, né? É o Lula cisudo, você vê que ele tá ali com a sobrancelha ali junto, ele tá cisudo, ele tá bravo. E não é só esse plano aí não, tá, gente? Se pegar quase todas as falas dele em 89, ele tá com essa cara de bravo aí. É, ele não sorri, ele não sorri, ele era justamente esse cara que tava indignado, que ia lá indignado, o cara da greve, o cara da... do combate, do enfrentamento, ele se parecia a isso, né? E isso, inclusive, era um elemento que foi amplamente utilizado pelo próprio Collor pra desconstruir o Lula. Eu lembro que no jingle do Collor tinha uma frase que falava o Brasil precisa de quem vai à luta de inteligência e não da força bruta. O Lula representava essa coisa da brutalidade, né? Na cabeça das elites, principalmente, da classe média, se pintou o Lula como alguém que ia destruir tudo, enfim, um comunista, né? Um cara que tem cara ali de operário mesmo, mas isso, obviamente, afastou muita gente também, né? Eu acho que a transmutação do Lula no horário eleitoral tem muito a ver com apagar esse Lula que a gente tá vendo aí no quadro, né? Ele tentou se afastar disso o máximo possível, enfim, até hoje, vem tentando se afastar dessa imagem dele, né? O slogan dele, Lulinha, paz e amor, que a gente vai ver se desenvolver, tem tudo a ver com negar esse Lula, né? Justamente porque esse Lula ele acabava manipulando, permitindo, né? Fazendo com que se caracterizasse nele a ideia de alguém desagregador, de alguém do confronto, de alguém radical, digamos assim, né? Acho que esse é o termo. E ele buscava isso na forma, né? E ele buscou a partir da forma também que ele vai se apresentando nas campanhas subsequentes, se afastar um pouco dessa ideia por uma opção política, né? Pode voltar o Lula lá, Mila, que eu queria comentar ainda sobre aquele plano. É assim, a expressão, o jeito que ele fala, né? Mais duro e tal. E o figurino, repara que ele está com uma camisa simples, né? Então tem uma tentativa de se aproximar do eleitor pobre, né? De se identificar com o eleitor pobre. Você vê que a barba dele está pouco aparada, a gente vai ver a diferença depois, a eleição de 98, como é diferente. E até a iluminação, eu não tinha reparado nisso antes, agora eu reparei. Mila, se eu falar bobagem, se você quer manjar mais de fotografia, você me corrija. Mas está fazendo muita sombra na cara dele, porque eles não estão usando uma iluminação em três pontos. Porque aqui, esse lado está meio escuro, então é diferente, a gente vai ver campanhas posteriores, de 2002 principalmente, o rosto todo dele é iluminado de uma forma melhor. Bom, eu vou explicar depois quando chegar em 2002. Vamos passar então agora para 98. Vamos ver como que o Lula se apresentou na eleição de 98. Melhorou, né gente? Vocês viram que melhorou a qualidade da reprodução. A Mila deu um jeito aí. Para quem chegou agora, Mila é a nossa, igual a Simone no Choque de Cultura, é a pessoa aqui que faz a magia acontecer. foi, bora. Eu tenho um sonho. Está travando de novo isso mesmo. onde cada mulher eu tenho um sonho. Construir uma nação onde cada mulher, cada homem tem orgulho de ser brasileiro. Um Brasil sem fome, sem analfabetos, sem segurança do desemprego. Onde as crianças e os idosos sejam respeitados. Os jovens confiem no futuro. E os empresários e os agricultores possam produzir com tranquilidade. Um Brasil forte e respeitado. É outra pessoa. Totalmente, né? É até difícil assim, é... É até difícil saber o que comentar primeiro, né? Porque é muito diferente. Olha esse cabelo, olha essa barba, olha esse cartel e gravata, né? Sim. E o símbolo do Brasil ali atrás, a iluminação, ele sorri o tempo todo, ele tenta não fechar a cara, ele tá maquiado dessa vez, né? Ele tá com o terno fechado, ele tá... É isso, ele tá... Ele se incorporou um outro elemento, outros elementos, né? Se antes ele era o cara de camisa aberta, né? E de barba não tão aparada pra conseguir o tom de voz, pra conseguir justamente dialogar com o pai de família trabalhador, o metalúrgico operário tentando se colocar nesse papel, agora, ele se coloca como gestor, né? Como terno e gravata, alguém ali comportado, né? Alguém que fala manso, alguém que sorri, alguém que... Agregador, né? Se antes ele era o desagregador, agora ele era o agregador. É interessante observar que aí já era o Lulinha Pais Amor. Esse é o Lula que venceu em 2002. Eu acho que em 98 começou esse processo do Lula. Eu posso falar... Eu acho interessante comentar sobre como foi essa transição, porque tem um caso, o nosso saudoso Plínio de Arruda Sampaio conta a história, que dentro do PT, naquela época, em 98, ele conta que ele estava numa viagem com o Lula e com a Marta Suplicy. E aí eles, em torno de um ano, estavam falando, como é que vai ser a campanha de 98, a gente perdeu 89, 94, a gente só vem perdendo. E a Marta falou, olha, a gente precisa de um marqueteiro. A gente precisa ir atrás de um marqueteiro que possa dar um banho de loja no Lula. Isso o Plínio contando. E eu acho que esse projeto foi executado, essa ideia da Marta, de dar um banho de loja no Lula, porque... Veja, se você observar aquele símbolo lá atrás é o símbolo do governo Temer, é o símbolo da bandeira nacional ali. Então, esse já é o Lula de 2002, sem, obviamente, confrontando o FHC, que, enfim, era muito forte, em 98, com o tema do plano real, ele, obviamente, o FHC ganhou no primeiro turno. Esse Lula aí ficou pelo caminho, porque é isso, não tinha uma campanha com calibre para conseguir levar até o fim, desenvolver melhor essa figura do Lulinha-Paisambu. Mas aí a gente vê em 2002 que esse Lula de 98, aí ele tem asas para voar, digamos assim, ele tem condições de técnicas estruturais para conseguir desenvolver essa ideia de gestor, de agregador, de equipe, de um cara que vai chegar não para enfrentar, não para mudar alguma coisa, mas para, de certa forma, rearranjar sem conflito, sem confronto, de maneira pacífica. Então, é muito evidente essa transmutação do Lula pela imagem, para além do discurso político, pela imagem que ele evoca e os símbolos que ele manipula. É, e, bom, além de tudo que você falou da imagem, tem também a música de fundo, uma musiquinha com violãozinho, tranquila, enquanto ele está falando. E, excelente você ter falado desse caso da Marta, que falou do banho de loja, é importante a gente saber também o que estava acontecendo no PT nos bastidores. Como é que estava se formando esse Lula? O PT passava por uma transformação profunda. É um partido que os lucros de base vinham perdendo importância, as decisões eram feitas cada vez mais pela cúpula partidária, mas principalmente pelos políticos mesmo, que tinham mandatos, pelos prefeitos, parlamentares, etc. Com muita preocupação de reproduzir, de ganhar a eleição novamente. Então, a necessidade de ganhar a eleição e maximizar votos falando mais alto do que o enfrentamento, do que a política ideológica, era um momento também que o PT vinha se abrindo mais para a doação privada de campanha, se não me engano, em 98, acho que é em 98 que já tem doação do Itaú, se não me engano, da Aldebrecht, acho que já tinha até desde antes. Então, o PT começa a ser financiado, inclusive, por grandes empresários. Boa parte das correntes mais radicais do PT já estavam, já tinham sido expulsas ou estavam muito isoladas dentro da estrutura interna ali, estavam sem muito espaço para se manifestar. Então, era um partido que vinha sofrendo uma transformação muito profunda por dentro e isso estava expresso já na campanha de 98. Mas se expressou ainda mais na campanha de 2002. Que é a próxima? Vamos ver o começo do primeiríssimo programa. Ah, não. Desculpa, antes tem o programa Coração Brasileiro, né? Perdão, perdão, gente. Errei, o programa é assim mesmo, bicho. Vamos ver mais uma coisa de 98 ainda. Não está saindo nada. Estamos com um probleminha técnico. Agora foi. No ar, o programa Coração Brasileiro. Lula presidente e prisola vice. Para vencer a crise, o Brasil... Peraí, para aí, essa arregaçada de manga é um clichê, né? Não, essa é maravilhosa. Você vê que pega bem ali, plano fechado e vai abrindo ali. É, exatamente. Relojão. Aham. O Brasil precisa de Luiz. Ah lá, o Neb, chapéu de engenheiro. É engraçado, é que, tipo, ele não era presidente, aí, ó, ele trabalhando, vendo as coisas. Ah lá, dando palestra, gestor. Ele com empresários, né? Parece que ele é o gestor de uma empresa ali, liderando uma reunião. É. Beleza. Pode voltar para aquele começo que estava divertido, porque o que que... Bom, é aquilo que você falou, né? Isso aí... Ele tem que ter gravado até no comício, né? Tipo, até no comício, ele está agitando ali, mas está agitado com a gravatinha dele. É. E engraçado também, ele liderando uma obra, porque, assim, ele não era prefeito, não era governador, não era nada. O que que está fazendo com que nessa obra? Ele não é engenheiro. Mas, então... Mas, então, mas eu aqui não sei se dê para ouvir, mas a voz está falando, né? Está exaltando a trajetória do Lula. E aí, quando mostra ele conversando com essas pessoas, ele diz, né? Ele já se apresenta como gestor porque ele fala Lula é líder de uma coalizão de partidos que governa mais de 100 cidades do Brasil, que já ganhou prêmios. Então, ele coloca os governos do PT como a vitrine dele, né? Então, como essa coisa de gestão, de faz boas prefeituras, de que resolve problemas, de que consegue chamar especialistas, né? Essa linha começou aí em 98, eu acho. É uma campanha que não é feita pelo Paulo de Tarso, pela turma que fez a campanha de 89 e 94. Já é uma outra turma, uma transição, eu acho, antes do Duda Mendonça chegar e desenvolver melhor. O Duda Mendonça acho que não faria a manga arregaçada assim de maneira tão grotesca, mas já é esse Lula que tenta mostrar que é capaz de gerir, né? É capaz de governar. E se falando das prefeituras do PT, da experiência toda que vem sendo acumulada, então é muito interessante. Tem um elemento de tosquice, né? Eu acho aí esse programa em si, nessas reuniões meio fakes, eu acho que isso fica bem desenvolvido, vai para um outro patamar na campanha de 2002, que aí, pela estrutura toda que ele conseguiu arregimentar, ele consegue desenvolver com maestria. Exatamente. A iconografia é muito parecida, é a mesma, só que em 2002 é melhor executado. porque realmente, 98 ficou muito cara de fake mesmo. Até porque, pensa bem, você estava começando a reconstruir a imagem da figura pública. Então, até ontem, o cara era o, porra, loucão, sindicalista e tal, porque ele aparece como, parece um empresário, né? Liderando ali uma reunião, tal, é... Um pouco estranho, né? Um pouco estranho, realmente. E, realmente, você vê que tem vários dos clichês que a gente acostumou, o PSDB usa muito, né? Essa coisa da regação da manga, o... Que nem o Ricardo tinha falado lá em cima, do cara assinando uns documentos, né? Então, pra dar essa ideia, tipo, de um gestor, né? Fazendo acontecer, né? A ideia de um gestor. Bom, agora vamos, então, pra, finalmente, agora sim, pra Lula 2002. Vamos ver como foi 2002. Vamos ver o comecinho da primeira propaganda daquela eleição, do Lula. Não tá aparecendo, tá aparecendo só a gente. Aí. Pronto. Usem aí o StreamYard, gente, o que a gente tá usando aqui. Doem para o Cineolho, gente. Financiem o Cineolho. Vai. Só um comentário, desculpa. É que é interessante ver a propaganda que vem antes dessa. Que é a do PSTU, né? Que é a do PSTU. E sabe o que eu achei engraçado, cara? Que, olha o tamanhão do tempo de TV que o PSTU tinha, cara. Como era muito mais democrático antigamente, né? Muito mais. Hoje em dia é absurdo. Hoje em dia, nem o pessoal tem esse tanto de tempo de TV. Eram dois blocos de 30 minutos. Muito louco. Por dia. E a distribuição, eu acho que era um pouco mais igualitária, talvez, não? É, é, é. Eu acho que era. Bom, mas enfim, vamos para 2002 mesmo. Para 2002. Vamos para o Lula. Para aí, olha lá quem está ali. É, para quem não reparou, Dilma Rousseff apareceu ali. Atenção, Brasil. Começa agora o programa Lula-Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe. Que durante praticamente todo esse ano, esteve ao meu lado dias inteiros, às vezes noites inteiras, dando cada um o melhor de si. para que pudéssemos ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos possuir. Pode parar. Você vê, né? Tipo, é aquilo que a gente estava falando, né? É muito parecido com a de 98, mas muito melhor. É uma ideia parecida com a de 98, só que o bem feito, né? Sim, e eu acho que o que melhor simboliza é que é detalhe, é detalhe, mas é ter algumas faixas e bandeiras enroladas ali no fundo e uns gráficos abertos, né? Eu acho que essa coisa do mapa do Brasil, dos gráficos, da mesa de reunião de trabalho mostra muito que era uma campanha... E essa vinheta, né? Uma coisa meio do Jornal Nacional, o azul, né? Essa câmera passando, ou seja, o Lula tem uma equipe que ele começa se apresentando em 2002, vejam vocês, 2002, fim do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? O Lula se apresentando ali como mudança. A primeira cena dele no horário eleitoral é justamente ele apresentando a equipe e colocando ali o programa, né? De propostas econômicas para tirar o Brasil da crise, para criar empregos, etc. Então, ele não fala da FHC, ele não fala, né? Dos problemas do governo, ele se apresenta como uma superação ali, porque tem a melhor equipe, que eu acho que mostra rostos conhecidos ou não, você fica achando que, nossa, é um grupo de trabalho realmente que está botando, está mandando ver. Eu acho que pouca gente conhecia cada um desses aí, mas a gente hoje consegue ver, né? São lideranças do PT, tem a Dilma, tem o Dirceu, tem o... enfim, vários, né? O Zé Alencar, o vice dele, tem até o Antônio Cândido ali, se eu não me engano, ou o Helio Bicudo, não consigo diferenciar. É o Antônio Cândido. Então, o Antônio Cândido, né? Então, é isso, é o ápice, né, dessa tentativa, desse Lulinha, paz e amor, gestor, resolvedor de problemas. Exatamente, para dar uma ideia de... Porque é uma coisa que o Lula era muito combatido, né? O povo falava, é analfabeto e tal, não sei o quê, e a ideia era mostrar... Nunca ganhou nenhuma eleição. É, e a ideia era mostrar que, não, que está preparado e tal. Você vê que até tem mais recurso envolvido, né? Compara esse plano, que na verdade é tudo num lugar só, né? Com aquele outro plano daquela reunião fake da eleição de 98. Que tinha ali três, quatro figurantes. Aí não, os caras botaram a equipe inteira, uma galera, para filmar no mesmo lugar, tal, não sei o quê. E outra coisa, tem essa coisa de tornar o Lula mais afável, mas assim, olha isso, em 94, eles ainda continuavam, aquele mesmo estilão jornalístico, tal, não sei o quê. Em 98, já entra, o programa começa com um bebê sorrindo, quer dizer, é um pouco exagerado. Aí não, aí traz uma simpatia, que o Lula de fato tem, um carisma que ele de fato tem. Ele não está se forçando para ser um cara, é, claro, é tudo uma construção de personagem, mas assim, é um personagem que ele realmente consegue personificar. Essa é a conversinha que ele joga ali para o Mercadante, tal, essa jogadinha, tipo, o Duda Mendonça consegue extrair um negócio que ele de fato tem, né? Ricardo perguntou, vocês vão comentar do No, o filme chileno? Eu não assisti, confesso que não assisti, mas o Matheus assistiu. Se quiser comentar alguma coisa, Matheus? É, eu acho que esse filme é muito interessante trazer esse filme para esse debate, porque é um filme que justamente trata de tentativa de passar uma imagem, passar uma mensagem de mudança radical, mas usando os elementos da publicidade para conseguir fazer com que essa mensagem seja de mais fácil percepção e aceitação. E eu acho que tem a ver com esse processo que o Lula desenvolveu, teve a opção em 2002 para além dos jogamentos políticos, análise política, aqui a gente está falando de propaganda, está falando de cinema, está falando de linguagem. A linguagem que ele escolheu utilizar foi uma linguagem que, se você observar, o personagem foi se modificando, a estrutura foi se aperfeiçoando, complexificando, se tornando mais tecnicamente avançada, mas ele segue com esse elemento de tentar fazer com que o programa dele se insira na casa das pessoas como algo natural. Isso aí entrava e depois vinha o Jornal Nacional, ou vice-versa. Então tem uma tentativa ali também de torná-lo palatável, também por esses recursos que ele vai manipulando, eu acho que o filme No, ele trata disso, era um plebiscito contra e a favor do governo Pinochet, tinham ali a velha guarda dos partidos comunistas, socialistas, querendo que passasse a lista de mortos e desaparecidos da ditadura, e ele chama um marqueteiro que, na verdade, puxa a coisa da alegria, da mudança, Chile e a alegria já vêm e ganham o plebiscito com essa linguagem. Então, isso, de certa forma, esse é um filme que também, a própria interpretação dele também é uma interpretação capciosa, que pode acabar fazendo com que a gente acredite que basta uma marquetagem para que a nossa mensagem se torne fácil de ser compreendida. Eu acho que esse é o debate que está por trás da linguagem da política e com esse viés da cinematografia, da linguagem de cinema, porque até que ponto, o dilema ético, até que ponto você se manipula e você se esconde atrás de recursos audiovisuais para tornar o seu discurso mais aceitável e o quanto isso interfere no discurso em si. Porque eu daria outra live inteira só para falar o quanto a forma interferiu no discurso, porque isso também é uma forma de observar, também é uma ótica interessante de você observar essa transmutação do Lula. Perfeito. Eu devia ter assistido esse filme para essa live, acabei não vendo, mas eu quero comentar sobre esse assunto que o filme traz, mas vou deixar o meu comentário para depois. Antes eu quero ver mais algumas coisas ainda da campanha de 2002. Pode colocar o próximo trecho. Mila. Por favor. Sim. É. Põe lá no 2, 4. Essa corridinha saindo do avião eu acho muito bom, porque volta lá. Fechando a costa para cima. Volta lá na corridinha e para. Aí, pode congelar aí. O que eu acho engraçado nisso? Porque assim, ele está dando uma corridinha, ele está dando uma ideia de espontaneidade, dá uma ideia do cara simpático e tal, mas ao mesmo tempo, ele está saindo de um helicóptero. Ele está saindo de um helicóptero, está de terno e gravata. Eu acho que o Duda Mendonça tentou nessa campanha, eu acho que o Duda Mendonça tentou nessa campanha fazer uma conciliação entre uma campanha de identificação com o eleitor, que era uma pegada mais de 89, do Lula de camisa simples, com cara de operário, e uma campanha de distinção do Lula como alguém que está em um patamar acima do próprio eleitor, em que o eleitor pode confiar porque não é igual a você, porque o eleitor não confia em si próprio. A gente não é criado em uma cultura política para que o povo acredite em si mesmo, que o povo se treine para exercer o poder diretamente. A gente não é criado nessa cultura política. A gente é criado para dar o poder, conceder o poder para alguém que supostamente tem competência para isso. Então, o Duda Mendonça, eu acho que ele encontrou essa síntese nessa estética, que combina elementos populares com elementos, mais elitistas. E olha só que interessante, isso tudo expressa o próprio programa político do Lula, a partir de 2002, que é um programa de conciliação de classes. Então, olha só, essa corridinha é um símbolo do programa de conciliação de classes do Lula. Porque é o cara que é espontâneo, ele é povão, mas ele anda de helicóptero. Você acha que faz sentido, Matheus? Ele está na correria ali, sempre com pressa, está muito ocupado. É um cara que sorriu, mas está sempre ocupado, que é difícil chegar nele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa que tenta ser gente como a gente. De fato, concordo muito. Acho que essa é a síntese que o Duda Mendonça tentou criar mesmo. agora vai lá para o 4.11, Mila. Agora a gente vai ver o Lula falando. Daqui a pouquinho, a hora que eu falar, você solta. É muito louco, como o Duda Mendonça ajudou ele e a Dilma, a Dilma não, porque aí não foi o Duda Mendonça que dirigiu a Dilma, foi o João Santana. Mas o João Santana imita. É, mas o João Santana criou um estilo para a Dilma falar, que é uma imitação do estilo que o Duda Mendonça criou para o Lula falar. E aí queria que você falasse um pouco desse modo de atuação que o Duda Mendonça criou. Mas antes vamos assistir. Só cinco segundos, vai, do Lula falando. Só para a gente ver. o meu último programa. E eu não poderia deixar de apresentar a vocês de casa aqueles que tanto me ajudaram durante toda essa campanha. Primeiro eu quero agradecer. Como que você descreveria essa forma do Lula falar? Então, é uma intervenção do Lula. Primeiro assim, acho que tem um fio de continuidade entre o Duda Mendonça e o João Santana. Também não é à toa, porque o João Santana foi discípulo do Duda Mendonça. E acabou carregando um pouco da linguagem dele. Eu acho que aí o que a gente vê é justamente um telepronter redondinho. Um texto que parece falado, parece falado espontaneamente, mas que na verdade é pausadamente construído com uma linguagem coloquial, com a linguagem de tentar criar ali meus amigos e minhas amigas. A Dilma falava exatamente a mesma coisa. Meus amigos e minhas amigas, brasileiros e brasileiras, tentando se colocar ali como alguém como se estivesse conversando com um igual. E eu acho que é interessante observar essas jogadinhas de rosto, essas pausas dramáticas. É a mesma forma, é a mesma linguagem que tenta fazer pequenos blocos de raciocínio. Então, faz o vocativo. Você, minha amiga, meu amigo, brasileira, brasileira, fala uma sequência de poucas frases, para e fala. Meu amigo, minha amiga, não sei o quê. Justamente para chamar a atenção de quem não está prestando atenção. Uma linguagem quase de rádio, se você for observar, se você for pegar a ferro e fogo, você consegue que é uma linguagem quase de rádio. Que você presta atenção tanto na voz da pessoa, nesse caso, mas como é um programa de TV, a imagem também tem a sua importância. Nesse discurso, ele está sorrindo o tempo todo. Está se mexendo, está solto, está tranquilo e como é o último. E aí ele fala, você que já se decepcionou tanto, dessa vez vai ser diferente, não sei o quê. Então, tem muito. Eu acho que o Lula, obviamente, desenvolvia com mais traquejo, com mais habilidade, porque tinha mais experiência, tinha passado mais vezes por esse processo e conseguia falar. A Dilma, às vezes, ficava meio robotizada, principalmente em 2010. Mas é o mesmo recurso, é a mesma sequência de linguagem para poder se comunicar diretamente com o eleitor, o close, olhando para a câmera. E o que eu acho engraçado, isso que você falou da jogadinha de cabeça, tem até alguns tiques. Eu não sei dizer até que ponto isso foi o Duda Mendonça que falou, faz assim, ou o Lula desenvolveu com ele. Mas o fato é que foi nessa campanha que desenvolveu algum desses tiques que a gente acostumou a ver o Lula fazer. Essa jogadinha assim para a cabeça, de lado, para dar um tom mais tranquilo e tal. E essa piscadinha muito discreta, com o olho enquanto está conversando, dando uma piscadela para você, o sorriso e até a iluminação. Vocês lembram que antes eu falei da iluminação de V89, que formava uma sombra no rosto dele um pouco perceptível. Agora, coloca aí, por favor, Mila, no 7,50. Não precisa de som. Não sei se vocês percebem que ele tem uma iluminação que é iluminação em três fontes. Tem uma mais forte aqui, caramba, não está aparecendo. Aqui, do lado do rosto, aí uma outra com um refletor um pouco mais suave, preenchendo do outro lado do rosto, e uma atrás que contorna perfeitamente o rosto dele. Isso tudo ajuda a dar sensação de profundidade no rosto e ajuda a... Volta lá nele e deixa parado. Isso, valeu. Isso tudo ajuda a dar profundidade no rosto e ajuda a gente a ver os detalhes do rosto. Ajuda a gente a contornar melhor o rosto. Dizendo grosso modo, isso realça as expressões e deixa o rosto mais bonito também. Para vocês entenderem, essa era uma técnica que foi muito usada na era dos estúdios de Hollywood. Porque ali, mais ou menos, a partir dos anos 30, mais ou menos, que os estúdios de Hollywood estavam se desenvolvendo muito, e tinha muita coisa de você querer valorizar as estrelas, valorizar os atores e atrizes mais famosos. O tal do Star System. Você ter estrelas famosas que atraíssem gente para ver o filme. E uma das formas de dar destaque para o rosto do ator e da atriz e valorizar a beleza do ator e da atriz era esse tipo de iluminação que eu estou falando. A iluminação em três pontos. Justamente porque ela cria, até por essa iluminação atrás, que contorna bem o formato do corpo, ela dá meio que uma aura para a pessoa. Parece que a pessoa está em destaque. Parece que é um anjo. Iluminado. Está iluminado. Você vê um anjo descendo do céu, mas, ao mesmo tempo, não é um contraluz tão forte que atrapalha e você vê o rosto. Porque como tem um contraluz que dá o contorno, mas tem uma luz na frente que está mais forte ainda que te permite enxergar o rosto com clareza. Então, eu acho que eles usam isso aí, por exemplo, é uma diferença enorme com o que era a campanha de 89. Você vê que ali apresenta o personagem muito melhor. Ele fica mais bonito e tal, fica mais afável. Enfim, a mesma técnica de iluminação que foi usada nos estúdios hollywoodianos a partir dos anos 30 é a que é utilizada aí nessa propaganda. Mais um paralelo. Você estava fazendo, por exemplo, um paralelo da transição com o festim diabólico do Hitchcock. Achei legal também o paralelo. A gente vê mais uma vez a técnica sendo usada para comunicar alguma política. O que mais? Quer falar alguma coisa a mais? Só para comentar ainda sobre isso. Claro. Não, só para comentar um pouco a mais sobre isso, porque acho que vale deixar, porque se você for observar os programas da campanha do Lula de 2002, diferentemente das outras, em todas as vezes que aparece o Lula falando, sempre tem algo acontecendo atrás, um elemento meio que de segunda atenção da pessoa. Ou é um escritório, ou é uma cena de coisas acontecendo, ou é pessoas paradas. Então, isso nada mais é do que uma tentativa... Cada tela do Lula na casa das pessoas chama a atenção, a tentativa de ser algo que não fique chato. Ele está ali falando, mas aí se você fica... se você fica entediado com o que ele está falando, você observa o que está acontecendo ali atrás, você presta atenção. Isso é uma tentativa justamente de prender, uma linguagem, acho que, até do neuromarketing, justamente buscar captar, estimular, através da visão, os sentidos das pessoas. Então, você está ouvindo a voz do Lula, você está olhando para ele, a sua visão periférica está tentando ver quem são aquelas pessoas lá atrás. Tem dois tipos de luz, se você for observar. Claro que tem o envelhecimento da imagem digital, que não está tão nítido. Ele tem uma parte que está mais esverdeada, não é porque na época era esverdeada. Mas essa luz quente, luz fria, esse contraste também é proposital, para ir chamando atenção, para ir estimulando os sentidos das pessoas e criar uma sensação de completude. Então, você está ouvindo ali o Lula falar de esperança, está ouvindo ali o Lula falar de coisas boas, e atrás tem pessoas sorrindo, espontaneamente conversando, que corroboram. Então, você... não é só que você concorda com o que o Lula está falando. Os seus sentidos acabam fazendo com que você sinta que é verdade, né? Não, perfeito. Se for ver, por exemplo, as pessoas que estão no ombro esquerdo, na nossa esquerda aqui, elas estão... ali é claramente um defeito de imagem. Mas o contraste entre o terno dele e a gravata, não. O terno mais azulado e a gravata vermelha não é um defeito da imagem. Já foi feito para ser assim. Ou então, ali no lado direito do plano, você tem o cara de vermelho e a mulher lá em cima de verde. Isso também não é um defeito da imagem. Isso foi feito para ser assim. Exatamente como você falou. Para dar a noção de complementariedade entre cores frias e cores quentes. Enfim, você já falou, não vou repetir o que você falou. E isso que você falou, das coisas que estão acontecendo no fundo, que ajudam a manter a atenção do espectador. E eu acho também que é uma compreensão das sutilezas que o plano pode ter. Se você tem um cara falando com absolutamente nada atrás, dá um pano branco atrás, só o que você está comunicando é a pessoa falando. Se você tem, por exemplo, esse plano aí, você está comunicando outras coisas. Ele está em destaque, claro, ele está até em foco e o fundo está fora de foco. Mas, então você quer dar destaque, mas você também está comunicando alguma coisa pelo fundo. Aí, por exemplo, como é um programa de encerramento da campanha, é mostrar que foi uma campanha coletiva, agradecer a militância, enfim, também a essa altura já sabia que ia ganhar. Então tem uma coisa meio de celebrar ali o encerramento. Então é isso que as pessoas no fundo estão comunicando. Já no primeiro programa que a gente viu, o que a gente via atrás? Via a bandeira do Brasil, via o mapa do Brasil, porque era para mostrar que era uma campanha patriota, tal, está preocupado com o Brasil, mas você tem que mostrar que o mapa é diferente da bandeira. O mapa, ele é uma análise científica do território. Então para dar aquela ideia de que os caras estavam olhando para o Brasil de verdade, estavam se planejando, tinham um planejamento científico, tal, e tinha também as mesas de trabalho, tinha os gráficos, que nem você falou, que tinha. Então, toda essa compreensão de que o cenário, ele também pode comunicar alguma coisa. Então vamos explorar bem esse cenário. Uma coisa que realmente nas campanhas mais antigas eles não faziam. e depois quando se profissionalizaram muito passaram a fazer. Por exemplo, aqui agora temos esses quadrinhos aqui, opa, aqui, que também estão comunicando alguma coisa. Muito bem. O que a gente pode concluir disso tudo? Matheus já falou um pouco sobre como a mudança de programa do PT se refletiu numa mudança de linguagem. Uma linguagem que se tornou mais adaptada ao padrão, se tornou mais adepta a alguns clichês, enfim. E isso refletiu uma moderação por parte do PT no programa político mesmo. Uma política que passou a ser mais conciliatória passa também a ter uma linguagem que é menos agressiva, uma linguagem mais tranquila. Muito bem, só que você acha que Matheus que seria possível ter um conteúdo radical com uma linguagem não radical? Vou desenvolver um pouco mais a pergunta. Por exemplo, na época, esse é um problema do cinema brasileiro, porque, por exemplo, na época dos anos 60, o cinema novo queria trazer uma mensagem revolucionária. E eles diziam que para ter uma mensagem revolucionária, a forma também tinha que ser revolucionária. Então, você tem, por exemplo, os filmes do Glauber Rocha que são bem experimentais, são filmes difíceis de ver mesmo, porque a ideia dele é justamente não, nosso conteúdo político não vai estar apenas no conteúdo do discurso, mas até mesmo na forma como a gente vai passar. A gente tem que passar uma forma que seja provocadora, que seja transformadora. Se a gente tiver uma forma igual dos estúdios de Hollywood, a gente não vai levar as pessoas a imaginarem, não vai exercitar o pensamento de transformação das pessoas e vai acabar tendo um filme conservador, que pode até ter uma intenção transformadora, mas vai ser conservador. você concorda com isso? Você acha que para ter uma mensagem revolucionária a forma tem que ser também transformadora ou você acha que não? Você acha que é possível ter uma mensagem de conteúdo transformador com uma mensagem mais padrão, mais tranquila, mais igual dos clichês? O que você acha? Eu acho que essa pergunta tem várias respostas, é uma questão complexa. eu acho que se a gente for observar o vetor, o sentido que as campanhas eleitorais vem tendo desde as primeiras, os primórdios até hoje, todas elas trabalham muito com o vetor de ser algo familiar, de ser algo em que as pessoas consigam ali de certa forma se enxergar, e isso foi se desenvolvendo para que avançasse no sentido de ser algo de superprodução, então que as pessoas se vissem ali, nem que seja uma superprodução com a qual elas estão familiarizadas. Eu acho que é possível sim você ter uma mensagem revolucionária, e o conteúdo ele também ser revolucionário, mas é que é um conteúdo em relação a quê? Uma forma em relação a quê? Porque se a gente for observar para onde está se desenvolvendo as campanhas eleitorais, e eu acho que o exemplo de 2018, a última que a gente teve, eu acho que nos ajuda a chegar um pouco nessa resposta, é justamente que se antes a superprodução ela tinha, ela cativava, ela fazia com que as pessoas ficassem encantadas, motivava, hoje em dia começa a ter o efeito justamente o contrário, porque passa mentira, passa artificialidade, e eu acho que de certa forma o conteúdo, a forma revolucionária hoje é justamente a forma que mais tenta passar verdade, e eu acho que nesse sentido obviamente é possível sim você fazer uma, apresentar um programa, apresentar uma proposta, um projeto de transformação de fato revolucionário se você consegue falar de verdade, e aí eu acho que passa por você, eu acho que o conjunto de técnicas vem avançando, e acho que estão cada vez mais democratizadas entre aspas, porque se você observar as campanhas da esquerda radical, da esquerda socialista, você consegue observar que hoje em dia fazer uma captação não é algo mais que tem grande mistério, o fato da gente estar conseguindo destrinchar aqui nessa live cada um desses programas, porque não tem muito segredo, não é um bicho de sete cabeças, é um padrão de repetições, de manipulações de símbolos, eu acho que isso está bem compreendido por quem defende uma proposta revolucionária, uma proposta radical, a questão é justamente como é que você consegue fazer com que esse conjunto de técnicas não extrapole a ponto de soar uma artificialidade quando combinado, então as pessoas hoje elas querem se ver, mas elas querem participar, eu acho que hoje um novo vetor das campanhas, que eu acho que em 2018 se apresentou para valer que vamos ver como é que vai ser em 2022, é o vetor do engajamento, se antes era da familiaridade, hoje é do engajamento, as campanhas que vão mais ser bem sucedidas, acho que estão sendo mais bem sucedidas, essa é a verdade, são aquelas que estimulam o engajamento, então vai passando de uma mensagem analógica, unidirecional, da televisão para a família brasileira, hoje em dia não, hoje em dia é justamente fazer com que as pessoas não só assistam o programa, mas que elas se movimentem, que elas se coloquem em engajamento, e aí eu acho que isso casa, obviamente, com a forma de organização mesmo, das organizações revolucionárias, das organizações socialistas, porque é esse sentido de se colocar em movimento, esse sentido de militância que cada vez mais eu acho que se desenha como o futuro da comunicação eleitoral, esses superfilmes, megametragens, essas superproduções, elas hoje em dia, elas não convencem mais as pessoas, elas passam algo que é muito distante, a pessoa prefere ali, hoje em dia o que comunica, é justamente, você não consegue mais fazer campanha sem falar de WhatsApp, sem falar de comunicação direta, sem falar de redes sociais, a TV, ela perdeu um pouco do seu espaço, eu acho que justamente por perder um pouco do seu espaço, a própria linguagem da comunicação política também está mudando, e os vetores, o modo como essas pessoas são acionadas também. Aproveitando, aqui o Ricardo perguntou se você teve experiência na campanha do Boulos, agora em 2020 para São Paulo, e pediu para você comentar sobre os memes, acho que aproveita porque acho que o que você está falando tem muito a ver com o que foi a campanha do Boulos em 2020. Não trabalhei diretamente na campanha do Boulos, ajudei bastante na campanha da Luana Alves, que foi uma das vereadoras da chapa do Boulos em São Paulo, mas acompanhei, acho que foi uma campanha muito bem sucedida justamente porque conseguiu manipular bem esses recursos, então tinha ali uma captação muito bem feita, tinha imagens muito bonitas, mas apostava nesse tema dos memes, da linguagem da internet, sem justamente ter a artificialidade, eu acho que passou verdade, porque veio do engajamento, eram coisas que surgiam ali de maneira quase espontânea, nos grupos, então as pessoas apareciam muito na televisão, elas se viam, e o programa de TV na verdade era apenas uma das várias peças de comunicação da campanha, uma campanha quase que descentralizada, obviamente que tinha ali as redes oficiais da campanha, e isso tinha ali o seu impacto, era importante, era o que norteava, mas a campanha era dispersa, isso é positivo, porque ela era feita por diversos voluntários que comunicavam através de memes, de artes, de vídeos, às vezes até apócrifos que circulavam, que era uma campanha que extravasou, é aquilo que eu chamo de campanha movimento mesmo, e eu acho que é muito positivo esse tema dos memes, porque, não porque é um comando centralizado que fala vamos fazer memes, porque isso só é a área artificial, tem candidato que faz assim, tem candidaturas que você vê claramente que tenta dialogar com essa linguagem da internet e esbarra com a realidade, que a pessoa não é isso, um tiozão ali não consegue dialogar com isso, seria tosco se o Alckmin, por exemplo, começasse a colocar memes na campanha dele, mas sendo uma campanha do PSOL, sendo uma campanha que tem militância, que tem pessoas ali que de fato utilizam essa linguagem para se comunicar e são protagonistas da campanha, mostrar essas pessoas fazendo a campanha, eu acho que é o caminho, e para finalizar mesmo, eu acho que foi positivo e mostra que foi bem executada justamente porque era uma campanha que falava da própria campanha, o candidato tinha o seu papel, eu acho que as campanhas do PSOL costumam ter essa pegada, eu acho que, inclusive torço, trabalho para que elas continuem tendo essa pegada, do candidato ser o porta-voz de uma campanha que é feita por pessoas, e quanto mais isso se mostra, a campanha, fazendo campanha de si mesmo, com um movimento por algo, eu acho que mais condições tem de encantar, de engajar, porque a partir do momento que você se engaja em uma campanha cuja campanha é um movimento, que tem um porta-voz, mas você se vê ali, então essa familiaridade que a gente vem falando desde o começo da live, ela se expressa agora no engajamento da pessoa nas campanhas que tem essa pegada de movimento, eu acho que a campanha do Boulos foi bem executada nesse sentido, eu acho que tem outras campanhas também, mas eu acho que é o que tem de mais atual, na perspectiva técnica, como é que a gente tecnicamente se apresenta num horário eleitoral, o desafio de um segundo turno, por exemplo, que o Boulos enfrentou o Covas no segundo turno tinha um tempão de TV, o que ele colocava ali? Ele colocava as visitas dele, as andanças dele, mostrava ele mesmo, tinha essa coisa também de ter o clichê, eu acho, mas isso, de certa forma, é justificável, porque ele precisava conversar com as pessoas, então tinha ali ele fazendo o cafezinho, tinha ali ele, enfim, passando com as filhas, a coisa da família, mas eu acho que justamente isso é, para preencher aquele tempo todo, você precisava manipular os símbolos, era uma disputa de manipulação de símbolos para encantar as pessoas, para conseguir fazer com que as pessoas pudessem se colocar em movimento, então eu acho que é um bom exemplo. É, só que não foi só a esquerda que utilizou essa técnica toda que você está falando, na verdade, não é nem o caso paradigmático mais bem sucedido que a gente conhece no Brasil. A grande mudança de paradigma das campanhas eleitorais realmente aconteceu em 2018 e não foi pela mão da esquerda, mas foi pela campanha do Bolsonaro. Temos aqui esse vídeo, Matheus, você quer que sobe o som ou a gente vai comentando em cima, como é que é? Ah, pode subir, isso aí é uma pérola, um clássico. Então põe o som, Mila. Música Eu tenho que me segurar para não dançar, porque eu acho que essa música é muito contagiante, mas eu acho que eu vou me moralizar se eu fizer a dancinha do Bolsonaro. Mas realmente ela tem um ritmo dançante. Eu fico imaginando o que que o Goebbels vem do negócio desse, o que que ele pensaria, ou então os ideólogos da Coreia do Norte também, do Kim Jong-un, o que eles achariam disso. Você quer passar o próximo vídeo também já ou não? Quer comentar isso aí primeiro? Não, acho que a gente pode ver no conjunto, porque eles se dialogam muito. Então passa o próximo já. Tá, vão falando enquanto a Mila vai colocando. Não, é isso, cara. Como você falou, a eleição de 2018 foi uma eleição que marca a transição, a perda de poder da TV para a internet. Isso é uma coisa que vinha acontecendo, mas era muito mais falado para analistas do que na prática acontecia. Na prática, a TV ainda era o determinante. Em 2018, não mais. Em 2018, a eleição se definiu muito mais pela internet do que pela televisão. E aí, a internet tem a ver com isso tudo que você estava falando. A internet, você gosta de participar, você gosta de compartilhar, você gosta de você produzir o conteúdo e mostrar para outras pessoas. Então é uma coisa muito mais descentralizada em relação à TV, que é uma coisa em que você tem uma equipe que vai lá, produz e dissemina para massas, né? Agora que o programa está... Você quer falar ou quer... Não, eu quero falar porque até antes de passar para isso, porque são dois momentos do Bolsonaro de 2018 que eu acho que se expressaram entre o primeiro e o segundo turno. Acho que, obviamente, se a gente for observar desde 89, as campanhas presidenciais elas iam numa crescente da técnica, né? Da linguagem cinematográfica cada vez avançando mais, cada vez mais recursos. Até 2018, essa linguagem se confrontou com um movimento subterrâneo, que era justamente a força do WhatsApp, a força dos conteúdos virais, a força do tosco, a linguagem do tosco como uma tentativa de dialogar com um sentimento de autenticidade, né? De espontaneidade, algo que surge por fora, algo que é contra o sistema, né? O que é o sistema? É o Alckmin ali com 10 minutos na TV contando histórias, todo mundo sabe quem é o Alckmin, etc. e do outro um azarão entre muitas aspas, porque não era azarão, porque tinha ali grana pesada estimulando a campanha dele, né? Incentivando, fazendo esses disparos, mas com essa cara de tosco. Então, talvez nem sejam os melhores exemplos da campanha do Bolsonaro, porque foi uma campanha na base da barbárie, né? Seria muito mais condizente com o que foi a campanha do Bolsonaro, os memes, né? Da mamadeira erótica, do kit gay, do... Enfim, do foro de São Paulo, né? Uma campanha que foi muito feita também da perspectiva destrutiva, né? Eu acho que essa tendência, ela tem um encontro, por exemplo, com o que foi em 2016 com o Dória se colocando como gestor, os outsiders. Acho que ninguém lembra mais esse tema dos outsiders na política, né? Porque isso chegou a dominar uma época. Não, vai chegar o cara, o gestor e tal. Em 2018, o Bolsonaro engole isso, tentando ele, um deputado de 28 anos de Câmara, se passar por outsider, justamente por esse tema da manipulação. E aí, acho que tem tudo a ver com o que é isso. É um debate sobre... É um projeto global, né? Se a gente for observar essas campanhas que emulam um tosco, se a gente for observar Matheus Salvini na Itália, o próprio Trump, que é o exemplo. Então, o Bolsonaro não tem nada de autêntico nem nisso, né? Na verdade, ele não inventou esse modelo, mas ele foi ali o espantalho que melhor casou com esse espírito, eu acho, do vídeo que... A campanha que, na verdade, é feita pelo WhatsApp, a campanha que o horário eleitoral não importa. Mas se você for observar, em algum... E ele... O próprio Bolsonaro fugindo do debate. Então, o que acontece no WhatsApp ali? É a coisa da bolha. Ele não quer se comunicar para o Brasil inteiro, porque o que é o programa eleitoral se não é uma comunicação sem segmentação? Ele fala para todo mundo que está assistindo, não importa se gosta ou não dele. No WhatsApp, ele fala para quem gosta dele. Isso interfere no discurso. Eu acho que... Pode ver... Ele não tinha tempo de TV. A partir do momento que ele começou a ter tempo de TV, ele não conseguiu emular a linguagem do WhatsApp na TV. Ele precisou colocar essa coisa e aí a gente vai ver um jingle, com um clipezinho, com alguma coisa que passe, mas a gente sabe que esse não era o centro da campanha dele. O centro da campanha dele era justamente essas mensagens que usavam do medo, usavam dos recursos. Enfim, que é clássico. Eu acho que você tem referências boas para citar sobre isso, do quanto que um desenvolvimento tecnológico de determinado período, ele facilita discursos políticos específicos. No caso do rádio, no nazismo, acho que agora o caso das redes sociais com esse atual momento da extrema direita populista. Vamos ver então, já que você citou como que o Bolsonaro tentou se comportar no segundo turno, pode pôr então o segundo vídeo, Mila. Com o som? pode ser. Matheus, pode ser. Está travando, é. A gente tem forte meu coração para mudar a minha nação e a família é a minha paz. Mas assim, já dá para perceber que ele tenta se enquadrar no clichê, né? Ele tenta fazer uma campanhona meio que igual a todo mundo. Mas assim, é o clichê do pescador. Mas assim, realmente, não foi por isso que ele ganhou a eleição. Com isso daí, ele não tem ganho. É muito louco, porque é até difícil pesquisar sobre matéria da campanha do Bolsonaro de 2018, porque circulou tudo pelo WhatsApp em grupos dos bolsonaristas e quase tudo fake news ou uma coisa assim muito difamatória, muito absurda que não tem no YouTube. Porque se colocar no YouTube vai cair, porque não pode ter esse tipo de contras políticas de comunidade do YouTube. Então é difícil você acessar esses materiais. É difícil encontrar o que de fato convenceu. Oi? Apareceu ali o Flávio e a Michele. Será que o cheque do Keto já tinha caído naquela época? Então, é difícil pesquisar como de fato eles, como de fato ele ganhou a eleição. Encontrar os vídeos que de fato convenceram a maioria das pessoas que votaram nele. E, cara, é muito louco. De novo, é a forma explicando muito do conteúdo. O Bolsonaro é um fascista e como todo fascista ele tenta se colocar na aparência contra a ordem quando, na verdade, o risco contrário é a reafirmação da ordem. E é exatamente isso que você falou. É um vídeo tosco porque o tosco dá a impressão de que é antissistêmico, como você falou. Você até brincou aquela coisa da dancinha, falou o que o Goebbels ia achar disso. Porque, assim, realmente, parece que quanto mais feio, mais tosco, melhor. O lema da campanha do Bolsonaro sempre foi isso. Quanto mais cafona, horroroso, melhor. Porque dava uma ideia justamente de espontâneo, de uma coisa feita em casa, de uma coisa contra os grandes aparatos e tudo mais. Então, tinha um pouco essa coisa anti-establishment, no sentido de que tinha que ser amador, tinha que ser coisa... Por outro lado, a gente sabe que isso tudo era feito por equipes muito profissionais e disparado usando muita grana. Que foi o primeiro escândalo que rolou, inclusive durante a campanha ainda, de que grandes empresários, tipo o Velho Davan, esses caras aí, estavam financiando disparos em massa de mensagens no WhatsApp. Então, é uma coisa que se coloca como espontânea, se coloca como amadora, mas na verdade está emulando o amador. Porque na verdade é muito do profissional. Isso eu acho muito, muito interessante. Assim, você... É bem pós-moderno, assim, você querer fingir que é tosco. Você querer fingir... Você erra de propósito. Você faz um negócio que é propositalmente cafona. Quer dizer, não é só porque as pessoas numa jornada de design. é porque se botar um designer para fazer e ficar bom, vai dar para perceber que foi um designer que fez, sabe? Então, enfim, é isso. Eu acho que realmente é uma mudança de mídia, da TV para a internet, que gerou uma mudança também de forma, de forma da linguagem. Acompanhada, claro, pelas intenções políticas. Aqui o Ricardo comentou, não era o Júnior Quadros que emulava o tosco? Então, mas o Júnior Quadros também era filofascista. Não tanto quanto o Bolsonaro, mas também tinha... Era o cara que tentava mobilizar afetos, sentimentos também parecidos com os do fascismo. Então, a comparação é boa nesse sentido, eu acho. Mas vamos lá, já estamos se estendendo bastante, vamos caminhando para o encerramento. O que esperar para 2022, Matheus? O que você acha que vai ser a campanha de 2022? Muita coisa... Tem algumas dessas mudanças que aconteceram em 2018, mas muita coisa tem mudado também. Então, como você acha que vai ser a linguagem audiovisual na campanha de 2022? Olha, eu acho que a campanha de 2022 vai ser um pega-paca-pá, vai ser uma coisa muito sangrenta e muito difícil, muito truncada. Eu acho que, de certa forma, vai tentar... É isso, é a nova república sob balanço. Eu acho que a própria comunicação da nova república também vai estar sob balanço. Começou ali com a eleição de 89, eu acho que o Bolsonaro já é quase um pós, tentativa de pós nova república que a gente vai definir. Eu acho que o elemento político é muito central. eu acho que, obviamente, é a tradição da ciência política dizer que campanhas da reeleição são campanhas plebiscitárias, se o governante fica ou se o governante sai. E aí, eu acho que, de fato, tudo se desenha para ser uma polarização anti-Bolsonaro e pró-Bolsonaro. E eu tendo a achar que o bolsonarismo está com dificuldades justamente porque ele se segmentou tanto, ele, intencionalmente, se desatrelou da ideia de falar, de construir maioria, de falar para a maioria das pessoas, ele chocou tantos valores que, obviamente, ele tem dificuldade agora de, por exemplo, se colocar numa mídia sem segmentação, no caso da TV, ou mesmo no caso dos debates eleitorais. Eu acho que o Bolsonaro não vai. Se for, vai para depois editar ali e contar a versão dele. A tal da guerra das narrativas, ela entra não porque existem duas verdades, ela entra porque existe uma manipulação da verdade que se expressa em determinado campo da eleição. Eu acho que a eleição de 2022 vai ser muito marcada pelo engajamento das pessoas. Eu acho que as pessoas vão querer se colocar em movimento de alguma forma e acho que a tentativa bolsonarista, esse projeto bolsonarista que vem se desenvolvendo, na verdade, o Bolsonaro vem se construindo enquanto figura há muitos anos, mas a máquina de propaganda bolsonarista, gabinete do ódio, essa rede de WhatsApp que agora está migrando para o Telegram também, eu acho que eles estão tentando justamente fechar o cerco às derrubadas nas redes sociais. Acho que no Congresso eles estão dando, fazendo uma ofensiva muito forte para impedir, por exemplo, que as redes sociais tenham autonomia para derrubar conteúdos que são fake, que são mentira, que vai precisar de uma autorização da justiça, com isso eles querem que os conteúdos que criam dúvidas, que torcem a verdade, possam ficar no ar o máximo de tempo possível. Então vai ser uma aposta no caos, eu acho, vai ser uma aposta em confundir a verdade para as pessoas, as pessoas não vão saber aquilo que faz sentido, o que é verdade, o que não é verdade, e hoje em dia a gente está numa situação também em que, na verdade, as pessoas nem estão buscando tanto a verdade, elas estão buscando narrativas que confirmem seus valores. Eu acho que o bolsonarismo ele só se expressa, ele só se perpetua no poder, até hoje, só tem a aceitação do Bolsonaro porque aquilo que ele, a mensagem que ele manda para a sua base não diz respeito se as pessoas acreditam ou não que aquilo é verdade, mas é porque aquilo de fato dialoga com os valores que elas têm. Então por isso que é difícil você fazer uma discussão argumentativa contra um bolsonarista, porque ele simplesmente refuta a verdade, porque ele acredita na verdade dele, a minha verdade. Isso aí, então vai ser uma disputa muito sangrenta, eu acho que vai ser difícil, mas ao mesmo tempo, quanto mais as pessoas forem colocadas como protagonistas da campanha, pensando nas campanhas de oposição principalmente, colocando os crimes do Bolsonaro, eu acho que a verdade ela não tem, o Bolsonaro não vai ter como fugir da verdade, eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir convencer maioria. Acho muito improvável que ele consiga convencer maioria, justamente porque ele não vem dialogando com maioria desde sempre, eu acho que a gente sabe, boa parte, o que explica boa parte da eleição dele em 2018 também tem a ver com o sentimento antipetista, um sentimento de rejeição aos demais candidatos que ele próprio foi construindo, e que agora como é que ele vai emular esse sentimento se ele já não consegue congregar a maioria, então acho que ele vai ter dificuldade, e aí eu acho que a minha maior preocupação sobre 2022 é nem sobre as verdades e mentiras que ele vai contar na campanha dele, as distorções, ou mesmo a tendência que vai ter de novos recursos audiovisuais para apresentar os projetos, mas eu fico pensando justamente como é que ele vai reagir ao resultado, eu acho que isso é que, e eu fico curioso para saber como é que isso vai se expressar na campanha dele, se ele vai fazer uma campanha anti-eleição, na própria eleição, acho que isso é uma possibilidade também, que ele fique apontando ali as fraudes, o voto impresso, deslegitimando o próprio processo eleitoral no espaço que ele tem, na TV, por exemplo, no rádio, na propaganda eleitoral, enquanto que no WhatsApp, no submundo do Telegram dele, ele vai justamente criando esse clima, então acho que ele vai numa tática kamikaze para essa eleição, de incluir. Ele já está nessa, ele diz uma frase completamente absurda, que ele falou assim, não, como que o Lula vai ganhar de novo? O Lula só vai ganhar se for por fraude, ele já adiantou, se eu perder a eleição, é fraude, se eu ganhar não é, mas se eu perder a eleição, é porque teve fraude, é absurdo, é bizarro, eu estava escrevendo um roteiro que eu vou falar sobre o cidadão Kane, e no cidadão Kane acontece isso, que o jornal do Charles Foster Kane, ele faz, o Foster Kane é candidato a governador, e aí eles fazem duas capas, uma delas é comemorando que ele ganhou a eleição, outra dizendo, fraude nas eleições, porque se ele perdesse, já lançava falando que foi fraude. O Bolsonaro está fazendo antes da eleição acontecer, ele já está dizendo, se eu perder, é porque foi fraude. Então assim, eu acho que a grande preocupação realmente é essa, é sistêmica, então é, em primeiro lugar, se o Bolsonaro vai ser candidato ou não, eu espero que não seja, eu espero que esse maldito, não posso falar palavrão, porque depois o vídeo vai ficar salvo, e não quero ter problemas de censura, então, mas espero que esse maldito sofra um impeachment, fique inelegível, e vá preso, então tomara que ele nem esteja na campanha, e se a campanha acontecer com ele, também não sabemos como que vai ser para ele deixar, para ele passar a faixa de presidente, que ele não vai querer fazer isso numa boa, ainda mais para o PT. então, esse é o grande problema. Agora, do ponto de vista de propaganda, eu acho que o Bolsonaro se colocou numa sinuca de bico, que é a sinuca que qualquer fascista se coloca, ele se colocou como um outsider, se colocou como uma cara anti-regime, uma vez que agora ele está no poder, de duas uma, ou ele muda o regime, ou ele muda a cara dele, ele não mudou o regime, ele até tentou mudar para um regime mais ditatorial, até agora, não conseguiu, então, ele teria que mudar a figura dele. E como é que isso vai se expressar na propaganda? Vai continuar fazendo propaganda tosca de WhatsApp e tal? Pode até fazer, mas assim, agora todo mundo sabe que ele é um político profissional. E aí, assim, é claro, a máquina do fascismo de construir uma realidade paralela em que as pessoas acreditam é um negócio terrível, um negócio brutal. Só que não são só os fascistas que têm acesso à internet, a gente também tem pessoas de esquerda, pessoas democráticas também tem, Então, eu acho que realmente, exceto por esses elementos extra eleitorais, eu acho também que é uma eleição muito difícil, realmente, para o Bolsonaro. E eu acho que é realmente difícil para qualquer outra força, e a gente falou muito do Lula aqui, eu acho que o PT vai entrar com uma campanha bem parecida com a de 2002, no sentido de mostrar profissionalismo, seriedade, de mostrar diálogo com a direita, que é algo que o Lula tem feito até agora, porque o Lula sabe que a esquerda vai votar nele, não importa o que aconteça. Então, ele está dialogando com a direita, ele está dialogando com os empresários, os discursos dele estão sendo para ganhar esse público. Então, eu acho que a campanha vai refletir isso, uma campanha moderada, não sei o quê, bem produzida, só que com elementos disso que você falou, de internet, de participação, acho que os caras do PT não são incompetentes, são muito competentes e com certeza vão querer incorporar esses elementos novos de linguagem. Mas eu acho que o que eu quis dizer com tudo isso é o seguinte, a campanha do Lula é uma campanha que vai prometer voltar à normalidade. Então, ele é um cara do regime e nesse caso é o que diz bom para ele, porque o povo não aguenta mais caos, o povo não aguenta mais é impeachment, é crise, é um presidente completamente imbecil, tudo que as pessoas mais querem é voltar à normalidade, as pessoas querem o regime de volta. Então, eu acho que o Lula vai incorporar isso, vai fazer a linha politicão tradicional disso aqui, porque prometendo que vai voltar tudo ao normal, que os mercados vão poder dormir sossegado e o povo também. Vai poder comer a sua picanha e tomar a sua cerveja, né? Eu acho que é por aí, acho que o Lula não tem muito por onde fugir também, acho que ele vai tentar fazer essa volta ao passado até porque ele tem também dificuldades em abordar alguns temas do bolsonarismo, por exemplo, esse tema da corrupção, da Covaxin agora, o Lula não se manifestou ainda sobre isso, ele tem dificuldade de falar sobre corrupção, porque ele ficou marcado como alguém que, independente do que você acreditou ou não, ele está envolvido em coisas que envolvem corrupção. E ele vai ter essa dificuldade, acho que ele vai tentar justamente tentar retomar a concretude, o arroz com feijão, a cervejinha, o viajar, o consumo, enquanto que o Bolsonaro agora está numa sinuca de bico, porque é isso, ou ele admite que o governo dele tem corrupção, ou ele se assume como fraco que não deixaram ele governar. Então, quer dizer, como é que ele vai se apresentar como alguém de força se ele não conseguiu fazer a mudança que ele prometeu em 2018? se ele admitir que não deixaram ele governar, que não deixaram ele fazer a limpeza que ele queria fazer, ele vai se passar por fraco. Então, vai ter que ser uma distorção, uma manipulação da verdade muito, muito forte, que eu acho que tem muito mais a ver com emular o antipetismo novamente, tentar destampar o bueiro, mais do que já está destampado, mas tentar colocar tudo para fora mesmo, para tentar ganhar, tentar, de alguma forma, ganhar de novo pela rejeição ao Lula, mas eu acho que isso é muito difícil, porque o Bolsonaro já não conversa mais com a maioria. Muito bem, perfeito. Gente, como a Mila lembrou nós aqui, que eu esqueci de falar, inscreva-se, caso vocês tenham assistido essa live e não sejam inscritos ainda no Cineolho, inscreva-se, porque aqui a gente fala sobre linguagem do cinema, sobre cinema e política, se você gostou dessa live, acho que você vai gostar dos conteúdos do canal também, para quem está assistindo até agora, não clicou no joinha, clique no joinha, por favor, isso ajuda bastante também. E é isso, gente, muito obrigado quem assistiu até agora, muito obrigado o pessoal que comentou aí no chat, que fez perguntas, fez comentários, e principalmente, muito obrigado, Matheus, por ter se disposto a conversar com a gente hoje, compartilhar um pouco do teu conhecimento teórico e prático, trabalhando com isso, com comunicação e política, e é isso, e é isso, gente, muito isso, muito obrigado, mais uma vez, inscrevam-se, cliquem no joinha, e Matheus, muito obrigado, se quiser deixar o seu recado final, também fique à vontade. Obrigado, Gustavo, obrigado para todo mundo que acompanhou, obrigado, Mila, obrigado por esse espaço, para a gente poder falar de um assunto tão importante, sobre a ótica da comunicação, de alguma forma, da comunicação política, acho que o canal está muito bem, está crescendo, eu tenho certeza que o canal bombando, eu também vou acabar caindo na boca do povo também, porque as pessoas vão começar a assistir essa live, eu estou muito feliz de poder estar aqui participando desse sucesso que está sendo o Cine Olho, e obrigado mais uma vez pelo espaço, Gustavo, vamos que vamos. Valeu, gente, é isso, muito obrigado, até a próxima, esse foi o Cine Olho, analisando filmes, interpretando o mundo, tchau.